Gente, então, eu estou aqui, ó, ainda estou crespa, não ainda, é ainda, porque no vídeo passado eu tava crespa. Bom, ainda estou crespa, meu cabelo tá bem duro. Então, esse vídeo eu ia iniciar ele de outro jeito que eu tava tentando fazer uma doideira aqui com aquele cabelo loiro que eu tinha que sobrou, mas eu não consegui. No decorrer do vídeo vocês vão tá vendo aí, tá? Então, eu achei ali algumas linhas de trancinha que sobrou, tá? Eu não vou colocar trancinha no cabelo todo, eu vou tentar fazer um penteado com a linha da trancinha, não sei se eu vou conseguir. Por isso que eu tô fazendo a introdução assim, porque eu ia fazer a introdução já com o penteado, mas como eu não sei se vai dar certo, então eu já decidi fazer de uma vez, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês, que eu já cortei lá, um pedacinho de linha que sobrou, meu braço dói. Aí eu vou tentar fazer, tá? E vou mostrar pra vocês pra ver se vai dar certo ou não. E outra coisa que eu queria ensinar pra vocês, só que agora eu não tenho outra, outro material. No caso, se vocês quiserem aprender, eu posso estar comprando o material pra ensinar pra vocês. E é esse cropped que eu fiz, ó. Tá vendo? Nada mais que um cropped preto, né? Aqui, ó, você olha assim, parece que tá descosturando, mas você acha que isso aqui é um cropped? Você acha que é um cropped? Isso não era um cropped, não sei se vai dar pra mostrar, ó. Mas aqui, ó, ele tem esse forro. Esse forro é forro de biquíni. E esse cropped, ele foi feito, ó, há muito tempo. Foi eu e minha mãe que fizemos esse cropped. Ele foi feito com uma sunga masculina. Acredite se quiser, ó. Ele fica com o recorte direitinho, ó, porque essa parte aqui é a parte que fica na cintura do homem, tá? E essa parte aqui que eu fiz as alças, são, é a parte da cava que fica na virilha, né, no caso. Então, olha, ele ficou assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar as costas. Não, eu acho que não consigo, peraí. Ó. Ele fica com as costas normal, tá? E a frente, ó, bem arredondada. Se vocês quiserem aprender a fazer esse cropped, eu posso estar comprando a nova sunga, tá? Porque o Gilson não usa sunga. Posso estar comprando a nova sunga e posso estar ensinando vocês a fazerem esse cropped, ó. Fica muito bonitinho. Ele fica firme porque ele é um pano mais grosso, né, de sunga, de biquíni, é um pano mais grosso. Tem a questão do forro, ó, que eu falei pra vocês. Aqui, se vocês quiserem, é, dar um pontinho, né, mas eu não dei, não, deixei assim mesmo. Aí tá até desfiando, mas não dá pra ver que tá por dentro. Se vocês quiserem aprender, eu posso estar trazendo no próximo vídeo pra vocês. Essa, esse pedacinho aqui, ó, é só vocês virem e cortar, entendeu? Mas eu deixei assim mesmo, porque eu uso em casa, uso por baixo de alguma roupa igual sutiã, então não aparece. Aí eu deixei assim mesmo. Aí, se vocês quiserem, vocês deixem nos comentários que eu posso estar trazendo um novo vídeo pra vocês ensinando, tá bom? Agora vamos lá que eu vou tentar fazer o penteado, vou ver se eu consigo. Espero eu que sim. Aí eu chego na cozinha, me deparo com essa cena. Neguinho deitado no sol, de barriga pra cima, acho que não dá pra vocês verem, de perna aberta. Gente, como é que pode? Ah, gostar de um sol assim lá na China. Olha, barriga pra cima, cara no sol. Perna aberta. Tô falando. E ela ainda dorme ainda, eu falando com ela, ainda dorme. Tipo assim, sai daqui mamãe, tá me atrapalhando. Tô aqui fazendo uma doideira pra ver se vai dar certo. Eu não pinto meu cabelo de roxo, quando eu tô afim, com aquela violeta genciana, de passar em ferida, passar em afta. Então, estou fazendo a mesma coisa aqui com o cabelo orgânico, pra ver se vai dar certo. Tá? Eu coloquei aqui uma mechinha, que eu tinha ali solta. Coloquei a violeta genciana. Pode ver que onde era loiro, já não tá loiro mais. Agora, basta saber se depois eu vou conseguir desembolar esse cabelo aqui, né? Porque eu fui misturando aqui com o cabo do pente, né? Aí vamos ver se eu vou conseguir desembolar ele depois. Mas se não vem é o caso. Eu quero ver se depois, por acaso, né? Vai continuar roxo. Ou se vai saindo, né? Porque a violeta genciana, quando a gente passa no cabelo, de acordo com o que você vai lavando, ela vai saindo. Eu vou até deixar aqui no sol, pra ver, né? Se roxo eu sei que já tá, porque eu já estou vendo. Mas eu quero ver se por acaso vai sair. Então eu vou deixar no sol pra secar. Se der certo, eu vou comprar mais violeta, porque era a última que eu tinha. E vou fazer com o restante do pacote que eu tenho ali. E vou tentar fazer uma transformação. Se der certo, eu mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês o resultado do cabelinho. Infelizmente, ó. Infelizmente, não deu certo. Teve algumas partes que ficou verde e fluorescente. Aqui, acho que não tá dando pra vocês verem. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Mas teve algumas partes que ao invés de ficar roxo, ficou verde e fluorescente. Tá brilhando assim o verde por causa do flash. Mas sem o flash, ele tá verde mesmo. Desse mesmo verde que tá brilhando. Aí tem alguns lugares que tá verde e tem alguns lugares que tá roxo. Aí, ó. Tá vendo? Não deu muito certo. Aí, gente. Ó. O Dário. Deixa eu dar pausa no Dário. Aqui, ó. Já cortei. Já deixei aqui, ó. Tá vendo? Esse roxo. É um roxo escuro. É um lilás, né? Mas tá com flash. Não dá pra vocês verem direito. E o preto. Tá? Mas vocês podem ver que eu não cortei muito a quantidade. Cortei pouquinho porque o que eu vou tentar fazer não usa muita linha. Usa pouca. Tá bom? Aí eu vou tentar fazer aqui. Vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar certo, não. Então, gente. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar aqui, né? A minha buchinha. Se ela sair, né? Ela está embolada, ó. Tirei. Aí, eu vou partir no meio. Porque eu vou fazer esse penteado aqui, ó. Vou deixar aí pra vocês. Será que eu consigo ou não? Aí, eu já dividi aqui, tá? A quantidade de roxo que eu vou colocar de um lado. A quantidade de roxo que eu vou colocar do outro lado. Tá? Porque eu também não posso fazer muito grossa. Porque se der certo, né? Que eu também não sei se vai dar certo. Se der certo, eu uso capacete. Que a gente anda de moto. Então, se ficar muito grossa, eu não vou conseguir colocar o capacete. Entendeu? Porque senão vai ficar muito apertado e vai me machucar. O capacete também não vai caber na cabeça. Então, por isso que eu não cortei muita linha. Tá? Então, eu já dividi aqui, ó. A quantidade de roxo e preto pro lado. A quantidade de roxo e preto pro outro. Esse tanto aqui é o que tá mais curto. Porque esse daqui já tava cortado dentro da sacola. Aí, eu deixei aqui pra, se caso, eu for precisar. Tá bom? Aí, eu vou partir aqui no meio. E já volto pra mostrar pra vocês. E, ó. Já parti, tá? Eu parti com a mão mesmo. Porque eu tô sem espelho. Não ficou muito reto. Mas, sem problema, não. Aí, agora eu vou desembaraçar primeiro. Tá? Primeiro, eu vou desembaraçar pra ficar mais fácil pra eu poder trançar. Porque ele embaraçado, né? Eu não consigo trançar direito. Então, eu vou desembaraçar. E já volto aqui pra gente começar a fazer. Gente, eu desembaraçei. Agora eu vou prender aqui esse lado. Mas, a gente que tem cabelo crespo, a gente sabe que o cabelo, por ele ser crespo, ele embola muito rápido. Então, por mais que eu tenha acabado de desembaraçar o lado de cá, ele, se eu demorar muito, ele já vai embolar de novo, tá? E aí, eu vou fazer esse lado de cá, tá? Eu vou dividir em três aqui na frente. Não precisa ser certinho. Só de um jeito que dê pra eu segurar aqui, ó. Tá? E vou colocar um pouquinho de linha na minha mão, mas eu acho que não vou conseguir fazer com a linha. Porque eu nunca fiz assim. Deixa eu misturar aqui a linha preta na roxa. Eu não sei. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas a única coisa que eu vou fazer é colocar no cabelo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer. Começar a fazer uma trança. E depois eu vou trançando o restante. Eu vou fazer desse lado, ver se eu vou conseguir. Se eu conseguir fazer desse lado, aí eu mostro do outro lado, tá? E aí Foram várias tentativas. Eu não tenho paciência. Tentei. Comecei muito bem Aí quando eu tava chegando aqui Que eu ia olhar Que tava embolado Ou tinha algum fiapa Eu ia desmanchar e fazer de novo Eu não tenho paciência Não tenho paciência Aí ó Tá assim ó Tá vendo? Tá mais ou menos Mas eu vou deixar assim mesmo Porque se eu for desmanchar de novo Pra fazer de novo Eu não vou fazer Aí eu vou deixar assim mesmo Porque não tem paciência Gente, vocês acham que deu certo ou não? Hã? Tô aqui dentro do banheiro Porque a luz aqui é melhor O que vocês acham? Que deu certo ou não deu certo? Hã? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Hã? 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 Passei até uma make Pra eu mostrar pra vocês Hã? Não ficou do jeito que eu queria Tá? Que eu queria que tivesse ficado aparecendo roxo assim do lado Não ficou Mas não ficou Porque eu fiz com linha Tá? Pra ficar daquele jeito da foto Como eu mostrei pra vocês Tem que ser feito com jumbo O jumbo É uma fibra Que é feita Para box braid Também Tá? E pra twist Tá bom? E ela é tipo um cabelo mesmo E esse daqui é linha Então por isso não ficou Mas ficou assim Não sei se dá pra vocês verem Então ficou assim Tá? Eu gostei muito Tá? Não ficou totalmente do jeito que eu queria Mas tá bom Aqui ficou certinho Esse lado aqui Gente Eu fiz na primeira Não tive nem outra tentativa Na primeira vez que eu fiz Esse daqui já ficou certinho Ficou apertadinho direitinho Já esse daqui eu desmanchei 500 vezes Como vocês viram aí Desmanchei um monte de vez E não consegui Tá? E a última vez Já tava certo Porém tinha ficado na mesma reta aqui E eu queria tentar colocar de lado Igual tá essa Não consegui Tá? Eu fiz Ela voltou pro mesmo lugar Mas não tem problema Que ficou muito bonitinho Eu gostei muito Tô sulando aqui no banheiro Acabei de fazer essa make Ó Fiz essa makezinha Não sou profissional Não sei fazer make direito Tá? Aí ficou assim Esse batom lindo Da Tracta Muito bonitinho Meus olhos Tá? Eu achei que ficou muito bonitinho Tá bom? Eu gostei Tá? Deixa aí nos comentários Se você gostou Se você não gostou Tá? Eu achei que eu não ia conseguir Totalmente fazer Mas eu consegui fazer Mais ou menos Tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá? Tchau 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 Eu esqueci de falar pra vocês O nome dessa trança É trança boxeadora Não é trança Não é trança Nagô Que eu falei Ou rasteira Ela é trança boxeadora Tá? A trança rasteira É aquela agarradinha E separadinha Tá? É porque eu esqueci de falar E falei o nome errado Mas é boxeadora O nome dessa trança Gostei muito Tão nojo Hoje eu tô nojo Gente Ignore o ângulo Tá? Mas é que eu esqueci de fazer Eu virei Até o telefone Eu vou entrar Eu esqueci de fazer A prova dos nove E vou colocar o capacete Pra ver se entra Tá? Esqueci de fazer Não Esse meu marido já chegou Esqueci de fazer A prova aqui Dos nove Vamos ver se entra Ou não o capacete E ver se bagunça Porque se bagunçar Não adianta Entrar 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 É normal E não fica apertado Né? Agora vamos ver Se na hora de tirar Se vai bagunçar Ou não Deixa eu voltar Vocês daqui Com o ângulo Vamos ver Na hora de tirar Vamos ver Top Pronto Gente Fiz a prova do capacete Tirei e coloquei E não bagunçou Gente Vou finalizar o vídeo Do meu marido O que você achou Do meu cabelo Meu filho? Muito bonito o cabelo Você achou que ficou feio? Não Foi bom Legal Porque o Jusso não gosta Quando eu coloco trancinha Na hora que ele viu as linhas ali Ele achou até que eu ia colocar trancinha Já De novo Ficou bonito Ainda não Mas Um breve Que eu gosto O que você gostou O que você achou? Ficou bom Ficou diferente Ficou legal Ficou bom Ele nem viu Ele nem viu O que você achou Depois você viu o vídeo Que ele já está saindo Já estou toda suada Cheguei agora A gente vai tomar banho direto E repara Ele não viu Ele já chegou E já foi tomar banho Por causa do chulé O chulé bravo Então gente Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom Se você gostou Se você gosta Se você gostou Se você gosta De vídeo assim De cabelo De maquiagem Deixe nos comentários Que eu posso estar trazendo Mais pra você Vídeos assim Diferentes Tá descontraído Tá Se você gostou Curta Compartilha Comenta A gestão de vídeo Pra gente Não se inscreve no canal Ativa as notificações Quando está perdendo nenhum vídeo Que a gente é pai Da nossa família E junto Se é a nós Valeu Tchau Até o próximo vídeo Conta pra eles Que você foi reconhecido No seu serviço Hoje Você perguntou o nome Não perguntei E não perguntou Hoje eu conheci Hoje eu conheci Dois casal Um casal Um casal Que segue a rede Do YouTube Aí lembraram Que eu Reconheceram ele Só que eu esqueci De perguntar o nome dele Eu mandei um abraço Pra eles Um beijo pra vocês E um abraço Ele não sabe o nome Ele esqueceu Ele não falava o nome Mas ele chegou Eu fiquei muito feliz Por ele ter falado Muito obrigado Pelo carinho de vocês Tá bom Tchau Tchau Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau